E Cabo Verde pode fornecer medicamentos aos pequenos estados insulares africanos. O ministro da Saúde, a Saúde, assegura que a Infarma já está avaliada e certificada pela Organização Mundial da Saúde e tem todas as condições para tomar parte no concurso internacional que já foi lançado. A Infarma terá a possibilidade também de concorrer em igualdade de circunstâncias com outras empresas, mas não deixa de ser uma oportunidade de promoção por eventualmente do setor farmacêutico em Cabo Verde. A Infarma já foi avaliada pela OMS, viu nas condições necessárias, em termos da credibilidade, da qualidade dos produtos, daquilo que se produz, portanto vai concorrer. Vai concorrer também, não deixa de ser uma oportunidade de promoção do setor farmacêutico em Cabo Verde.